Malanar sangue rubro é um dos heróis dukes mais cruéis de Hargara F. Dizem alguns que sua violência é semelhante à do próprio Malus, e por esse motivo o Lâmina Escura o escolheu como seu capitão de exército. Malanar não tem objetivos ou sonhos, apenas segue com esse propósito o desejo de derramar sangue em nome de Kaine, e de espalhar a tirania e o nome de Malus em todos os continentes. Para onde Malus ordenar, ele irá. Possui um comportamento imprevisível, por isso nem sempre seguirá ordens, atacando sozinho qualquer inimigo próximo, mas irá dar sua vida a Malus. Malanar tem um fetiche especial pelo sangue dos detentores de magia, acreditando que quanto mais banhar sua lâmina em sangue mágico, mais Kaine abençoará até com a imortalidade. Música 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 Música